O quarto secreto numa casa alemã. Tcharam! Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo! Bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha. Sejam muito bem-vindos! No vídeo de hoje, eu vou mostrar o meu caos. Por que o meu caos? Porque eu tenho que arrumar um canto, meu povo, pra estocar o meu material de limpeza. E aí eu fiquei matutando, peguei umas dicas de vocês, principalmente os que disseram não coloca, pelo amor de Deus, o material de limpeza junto com os alimentos. Bom, eu não ia fazer isso, é claro. Bom, eu arrumei um cantinho que é aonde eu já coloco as coisinhas pra lavar roupa, pra empendurar as roupas, tudo relacionado à roupa, naquele canto. E eu tenho uns probleminhas, eu vou mostrar diretamente, assim, pra vocês, porque fica melhor, né, pra vocês terem uma ideia da situação e do caos que tá. porque é assim, o espacinho pra eu organizar as minhas comidas, o meu alimento, tá tudo certo. Dá pra eu estocar legal, dá pra eu fazer bem, tudo certinho. A questão da água, vocês já assistiram aí o meu vídeo, já viram como é que eu tô fazendo, mas falta o material de limpeza, meu povo. E eu tô precisando comprar mais. Lembram, no último vídeo, eu não consegui completar as minhas compras, porque eu tinha que pegar a Kim, mas eu tenho que voltar naquela mesma loja, porque é lá que eu compro o material de limpeza e eu ganho pontos, porque eu tenho um cartãozinho de pontos que chama de Payback. Então, eu aproveito, compro lá, ganho pontos, que depois eu troco por outras coisas e etc e tal. Bom, vamos ao vídeo, vamos ver como é que está o meu espaço. Não reparem a bagunça, porque meu povo não tá brincadeira não, tá? Tá o caos, tá o caos. Então, não reparem a bagunça, já vão deixando aí um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal que não é inscrito, por favor, ativa o sininho para as notificações e deixa o meu like. Ai, deixa o like, porque isso motiva a gente, isso mostra o YouTube que a gente tá trabalhando certo, que vocês gostam. Vamos lá? Vamos ver o meu caos? Lembrando mais uma coisinha, por favor, gente, coloca lá nos comentários para mim como que vocês armazenam o seu material de limpeza. É, porque isso ajuda outras pessoas e me ajuda também. Eu vou mostrar o meu, eu espero que eu esteja fazendo certo, vou ter que adaptar muita coisa e eu queria jogar muita coisa fora também, porque eu encontrei muita coisa para jogar. Mas, enfim, vamos ao vídeo? Vamos lá! Bom, gente, essa é uma das partes do porão também. Deixa eu acender a luz. Tchã-tchã! Melhorou, né? Aqui é bem escuro e não é tão frio como lá a parte onde eu estou colocando os meus alimentos. Sabe por quê? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Adivinham o que é isso? Esse daqui é o aquecedor da casa. É aqui que processa o óleo, é aqui que processa todo o aquecimento da casa, porque a minha casa é a óleo. Então, é tudo bem diferente. Aqui a gente não usa o gás para aquecer a casa. Então, tem os canos, olha lá. Então, aquece a minha, aquece a do meu sogrinho e é tudo isso aqui, esses canos que vai passando a quentura para toda a casa. Oi! Mas, é aqui também que a gente lava a roupa, seca a roupa. Eu não tenho secadora. Eu só tenho uma máquina de lavar velhinha, que eu já estou precisando de uma nova e é aqui que a gente coloca as roupas para secar. Porque, diferente do Brasil, aqui é frio. Então, a gente não tem aquela praticidade de colocar um varal lá do lado de fora para secar a roupa, ao ar livre. Essa é uma vantagem que vocês têm com relação a gente que está aqui na Europa. Bom, no verão até que dá para colocar esse aqui mesmo. Eu coloco isso aqui lá fora e aí, com o sol, seca bem rápido, as roupas ficam com o ar diferente. Mas, a gente não tem esse privilégio, então, as roupas têm que ser secadas. Quem não tem secadora, como eu, assim, quem tem secadora, coloca lá na secadora e seca do mesmo jeito. Bom, aqui, essa sala, esse quarto, quarto do pânico, quarto do caos, do desespero, da desorganização, é aqui. Bom, aqui ficam os cestinhos, para a gente colocar as roupas quando elas secam para uma pessoa aqui passar. aqui eu tenho alguns materiais de limpeza. Tenho, tentei organizar, uma vez na vida eu tentei organizar isso aqui. Então, eu comprei essa caixa para colocar os sprays, que agora já bagunçou tudo, tem um monte de coisa dentro. Essa estante de ferro está tortinha, olha aí como é que ela está torta, porque eu quero que o marido dê fim nela, eu queria colocar uma outra coisa. Eu estou vendo a hora dessa estante aqui virar, quebrar, então, depois eu tenho que organizar isso aí. Mas ainda está dando, ainda está dando, está tudo certo. Eu tenho aqui amaciante de roupa, tenho coisinhas para lavar roupa, aqui eu coloco o meu sabão, que já está acabando, mas não tem problema, tem mais aqui. aqui, deixa eu mostrar isso aqui, essa é a água destilada que a gente tem, muita gente falou, Kátia, compra água destilada lá nos Estados Unidos, o povo só bebe água destilada. Bom, essa água daqui a gente não bebe, está bem escrito aqui, ó, que não é para beber. Essa água é para aqui, ó, já mostra aqui a utilidade dela para colocar aqui no meu ferro, a gente abre aqui e coloca a água, porque essa água é ótima para não criar aquele calque, lembra do calque da água? Se eu colocar água normal aqui, daqui a pouco já tem uma crosta enorme e aí não vai nem sair o vapor, porque ela acaba bloqueando tudo. mas para beber a água destilada não pode. Bom, essa é a segunda parte, né, que está o caos, está a bagunça e etc. Essa terceira parte aqui, o terceiro, a terceira prateleira, tem os meus sprays que eu nunca usei, viu? Eu comprei, não sei nem porquê, mas enfim, eu comprei, ah, não, eu comprei, sabe para quê? para colocar creme de cabelo para dar umedecida, mas acabou que eu nem usei, gente, e está aqui, tem dois. E aqui são os meus tapetes, tem pouquíssimos tapetes, tapete de banheiro, tapete de cozinha, eles estão aqui e aqui nessa última parte, meu povo, bagunça geral, né, porque tem essas sacolas aqui de compra, tem até louva, de inverno, tem panos velhos que a gente usa para limpar um carro, limpar alguma coisa muito, muito, muito suja, tem boia de férias, isso aqui é um pneu, é o modelo de um pneu, mas é para usar nas férias, no piscinão, e etc. E aqui são os cabides, só que tem um montão de cabide que o marido usa justamente para quê? Para empendurar as camisas de trabalho. aqui, aqui, gente, olha só, foi a minha última compra que eu fui lá na DM, vocês lembram? Então, eu disse que eu ia começar a estocar os produtos baratinhos, então, eu comprei os produtos que são da marca da loja, e o que é que acontece? Eu não tenho lugar para colocar, porque eu estou nesse caos aqui. comprei ainda duas caixas, armazenadoras, organizadoras, e eu vou ter que parar para organizar tudo, essa é a minha tarefa da semana, vocês vão acompanhar, e eu vou deixar isso aqui mais apresentável, né? Assim espero. Bom, aqui as roupinhas, é desse jeito que a gente seca mesmo, aqui as roupas de trabalho, de marido, ele bota assim para secar, né? Porque se deixar assim, ele fica muito amassado, então, assim já me facilita muito, olha as dicas aí, para quem mora aqui na Europa. Eu tenho também aqui, algumas coisas aqui em cima, que nem é permitido, colocar coisas aqui em cima, mas eu já coloquei, é bem levinho, eu tenho vários Swiffers, ele é ótimo para tirar poeira, meu povo, ótimo, então, eu tenho alguns, e compro o genérico também, esse daqui, é lá da Mühle, para tirar poeira, é um paninho mágico, nossa, você passa poeira, sai que é uma beleza, mas enfim, bom, eu queria dar essa adiantada para vocês, vocês aguardem, vão ver direitinho, como que vai ficar, o armazenamento, de material, de limpeza, que claro, não vou colocar junto, com o meu, que eu não sou boba, nem nada, a gente continua aqui, firme e forte, acompanhando as notícias, nos informando, sabendo o que é que está acontecendo aqui, na Alemanha principalmente, aqui na Europa em si, e a gente vai abrindo os olhos, a gente vai vendo como que está ficando as coisas, o que é que está ficando mais caro, preço de gasolina subindo, do diesel, alimentos estão sumindo das prateleiras, continua sumindo, aumentando de preço, por enquanto, é isso que está acontecendo aqui, é aumento de preço, prateleiras vazias, produtos faltando, produtos sumindo, literalmente, e eu acho muito estranho, pelo menos eu estou aqui, há mais de 14 anos, e eu nunca vi uma situação, nesse nível, de chegar na loja, e ver que as prateleiras, estão realmente vazias. Esse foi o vídeo de hoje, coloca lá nos comentários, como você faz o seu estoque, de material de limpeza, vou adorar saber, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau pessoal!